Começando então a nossa aula, nossa gravação, vamos lá, hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Porque futuramente vocês vão fazer atividade de avaliação para que vocês possam pegar todo o conteúdo, né? Para que vocês possam encerrar este módulo do Book 5 e já entrar finalmente no nosso último módulo que é o Book 6, né? Então vamos lá, a gente vai fazer uma passagem em todos os módulos, tá bom? Eu vou mostrando para vocês a apostila, tá? Para que vocês possam acompanhar a apostila de vocês e além do material digital que eu tenho aqui, tá bom? Então vou colocar a apostila aqui na tela, ó, para a gente dar uma olhadinha, tá? Para a gente ver juntos, né, isso daí, tá bom? Então para a gente começar aí a primeira unidade, ó, a gente fala um pouquinho sobre os phrasal verbs, né? Aqui ele tem uma leve, uma pequena atividade, né, sobre esses phrasal verbs e o que são os phrasal verbs, pessoal? Phrasal verbs são verbos que quando a gente coloca esses verbos junto com alguma preposição, alguma outra palavra, ele torna o sentido meio diferente, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá bom? De phrasal verbs, tá? Mas é bem facinho, geralmente é um sentido mais literal, vamos dizer assim, tá? É muito parecido com a tradução literal das duas palavras, né, juntas, tá? Por exemplo, ó, tem aqui na número dois, ó, sleep in, né? Se eu falo assim, sleep in, a gente entende que é dormir, né, dormir no caso. Então, em vez de falar somente dormir, sleep, eu posso falar sleep in, né? Sleep in for as long as possible. O que quer dizer esse sleep in? Sleep in quer dizer, por exemplo, sleep, dormir e in seria o dentro, vamos dizer assim. Então, você vai dormir aonde? Na sua casa, né? Você vai dormir dentro de algum lugar, tudo bem? Então, aí, você tem essas traduções meio que literais para que você possa ajudar a lembrar o que é essas palavrinhas, tá bom? Então, eu tenho, eu tô pegando aqui algumas, algumas, algumas imagens aqui, é... Tá difícil aqui, tipo, carregar aqui. Mas, você pode ver que é bem facinho, por exemplo, sunrise, né? Sunrise, sun é o sol, né? Rise, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Acho que aqui ficou pequenininho no celular, ó. Então, a gente tem, ó, sleep in, tá vendo? Que é, tipo, dormir dentro de algum lugar, né? Dormir em algum lugar. E a gente tem, é... Sunrise, né? Por exemplo, sun é o sol. Rise é você se elevar, né? É, 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 levantar. Então, se eu coloco aqui sunrise, então, sol que levanta, ou seja, o nascer do sol, entendeu? Ó lá, é... Sunset, sunset. Sunset, mesma coisa, né? O set vem da palavra do sit, né? Do sit down, né? Então, sunset. O sol que se... Que abaixa, né? O sol que se põe. Então, é bem, ó... Nightfall. Nightfall. Então, fall é caída, né? Night, noite, né? Então, é a caída da noite, né? Então, o sol vai se põe e vai caindo à noite, né? E assim por diante, né? Então, a gente, por exemplo, jump out, né? Jump, pular. Out, fora. Sabe quando você, aqui no caso, né? Jump out of the bed feeling, nerd, jack. Né? É pular da cama sentindo inédito, né? É sentindo alguma coisa. Então, você tem aí essa tradução literal pra que você possa melhorar, né? Ajudar a entender o que significam essas palavras, tá bom? Eu ainda não consegui. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tá? Então, você tem aí inúmeras, inúmeras coisas aí que você pode, que pode ajudar você a fazer, né? Ó. Deixa eu andar aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui essa página pra cá. Pronto. Ó lá, tá vendo? A gente tem, por exemplo, turn on. Virar, ligar, né? On. Então, aqui no caso, o sentido de ligar, né? É... Turn over, né? No caso de virar, de girar, né? Alguma coisa, né? Turn around, né? De voltar, de devolver alguma coisa. De virar pro outro lado, né? De voltar, turn around, walk away, né? Sair de um problema, de uma situação, né? Walk away. E assim por diante. Então, vocês podem ver, na internet tem um monte, tá? Isso aqui foi uma das... Uma das... É... Das... Das imagens mais tranquilinhas que eu peguei, tá? Aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem que tem bastante sobre isso na internet, tá? E assim, não tem uma regra específica para o phrasal verb. Pra aprender o phrasal verb. É um pouquinho mais de decoreba, né? Que na verdade eu não faço muito de decoreba, né? No caso. Pra gente aprender os phrasal verbs, a gente tem que usar, né? Então você... É a mesma coisa de você, por exemplo... Vocês devem lembrar, né? Que a gente viu lá no book 4. Alguns verbos irregulares, né? Então a gente tem uma forma do verbo do presente, uma forma do verbo no passado e outro no particípio. Como é que a gente sabe qual é a mudança desses verbos? Fazendo, né? Treinando, colocando eles em prática. Então quando você coloca esses verbos em prática, principalmente os phrasal verbs, você começa a associar aquela palavra, aquele phrasal verb com a ação que você tá fazendo. Tá? Então é legal vocês fazerem isso. Em vez de você tentar decorar, tipo, ah, block off, obstruct, né? Obstruir alguma coisa. Não! Você fala que você vai... Você usa esse block off em alguma situação. Por exemplo, I had to block off the corridor of my house. Sei lá. Sei lá. Fiz uma frase muito feia, mas... Ah, eu tive que bloquear, obstruir o corredor da minha casa. Sei lá. Entende? Então, a partir do momento que você coloca essa palavra, né? Essa phrasal verb dentro do seu cotidiano, dentro da sua rotina, em alguma ação que você faz, fica muito mais fácil de você associar depois. Tá bom? Você... Ô, Fernando, você não... Não ligue que eu tô olhando pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Tá bom? Porque aqui eu tô gravando aqui em cima, tô gravando aqui no celular, tô olhando aqui, tô olhando aqui, tô olhando pra tudo. Então, não se sinta... Tô falando com você, tá bom? Bom, então, phrasal verbs, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê nessa... Nessa... Na nossa apostila, né? Do book 5, é os nossos phrasal verbs, que é muito utilizado, tá? Não sei se já falaram pra você ou algo do tipo, mas esse phrasal verb, ele... A gente pode começar... É legal você começar a adotar esses phrasal verbs no seu dia a dia, porque você vai deixar o seu inglês cada vez mais natural, tá bom? A gente tem, assim, aquela noção de palavras, assim, com aquele inglês baseado na nossa língua materna, né? Então, é muito mais fácil a gente escolher palavras que são parecidas com o português, né? Por exemplo... Deixa eu pegar aqui o meu bloco de notas. Eu acho que fica mais fácil. É... No bad. Então, por exemplo, ó... Vamos supor que a gente tá falando... Tá contando uma história, né? E aí, dentro da história, a gente tá falando que alguém escapou de algum lugar. Pra nós, falantes de língua inglesa, é mais fácil a gente usar essa palavrinha aqui, ó. Escape. Tá? De escapar. Deixa eu aumentar aqui a minha... É... Deixa eu aumentar aqui a minha letra. Acho que fica melhor. Pronto. Escape. Tá vendo? Ah, é mais fácil utilizar um escape da vida, né? Só que... É... Um escape é uma palavra de origem latina. E justamente os phrasal verbs foram criados pra que as pessoas não utilizassem mais a língua latina. Tem toda uma questão histórica em relação a isso. Só de curiosidade pra vocês, tá? É... Toda uma questão histórica, né? Vem lá da invasão romana, na ilha da Grã-Bretanha, né? Que eles... O povo romano, soldados romanos, né? Eles comandaram ali a ilha por 300 anos, né? E aí, quando finalmente os ingleses conseguiram expulsar os romanos da ilha, muito do vocabulário latim estava inserido no vocabulário das pessoas. Então, eles começaram a criar phrasal verbs, essas palavrinhas assim, né? Pegaram uma palavra de origem inglesa e juntaram com uma preposição pra criar a mesma... Uma palavra que tivesse o mesmo sentido, só que... Que te fosse totalmente em inglês. Que não tivesse mais o latim no vocabulário. Que é o caso que aconteceu com o escape, né? O escape, se você tá contando uma história, vamos supor que você tá contando... Alguma coisa que você vai falar... Ah, ela escapou. She escaped. Não, você não fala escape. Você fala assim, ó... She run away. Né? She run away. Ou no caso, né? Como aqui ano passado, she ran away. Né? E assim por diante, tá? Então, vocês podem... Você pode perceber que... Pra todas as palavras que a gente tem, né? No nosso vocabulário de phrasal verbs, ele é substituído em alguma palavra. Né? Por exemplo, aqui. Eu vou pegar aqui uma... Ó, a gente tem aqui, ó... Bail out. Bail out. Né? No caso, aqui ela se traduz como rescue, né? Rescue. Né? Rescue é uma palavra que pode ser usada em português? Pode. Mas ela é... Essa bail out, ela pode ser substituída por rescue. Tá? Que rescue é uma palavra de origem aí... É... Latina. Tá? Então, ele tem aí uma raiz latina. Então, todas as palavras que você vê, né? É... Alguma coisa... É... Por exemplo, remove, né? Por exemplo, de remover, né? Você pode pegar, por exemplo, wash out, que tá aqui, ó... Wash out. Né? Vem de remove. Remove também é uma palavra que tem a raiz dela de origem latina. Então, é basicamente isso, tá? E aí, como é que você aprende esses phrasal verbs? Colocando ele no seu dia a dia. Então, coloca ele no dia a dia que você vai ver que fica muito mais fácil de você lembrar das palavras, que fica mais fácil de você visualizar as palavras e usar no seu cotidiano. Para você ter o inglês cada vez mais natural, tá? Que eu acho que é o que todo mundo precisa buscar, né? Esse inglês mais natural. Não ficar travado, sabe? Não ser aquele inglês travado. Ser o inglês fluido, né? Que aí a comunicação... Quando você tem o inglês mais fluido, você tem uma comunicação melhor. A pessoa te entende melhor, né? Você entende a pessoa. Porque eles vão utilizar o inglês deles lá, né? Eles vão utilizar o inglês natural deles lá. Então, fica mais fácil também de você entender o que a pessoa está falando, tá bom? Então, aqui, para começar, a gente tem aí os nossos phrasal verbs aí, tá? Aqui, falando, né, um pouquinho, eu não vou entrar nessa questão do language analysis nem de nada, tá? Eu vou focar mais no grammar length com vocês hoje, tá bom? Eu vou focar em todos os grammar lengths que a gente tem, tá bom? Bom, então, no grammar length, na página 9 da nossa pochila, A gente tem aí, né, reporting findings and unspecified quantities, né? Então, reportando, né, algo ou alguma coisa, uma quantidade que não é especificada, né? Então, a gente tem aí bastante coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir o meu PowerPoint, para que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Aqui é quando a gente quer falar, a gente quer reportar alguma coisa para alguém, tá bom? Quando a gente quer falar de alguma coisa que aconteceu, ou enfim, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai usar. E aqui, nós vamos usar essas palavras para falar sobre quantidades, ó. When we use quantifiers and determines to report numbers, we use all, everyone, most, a great number of, half, some, few, no one ou none, tá? Essas são algumas palavras. Então, sabe quando você está contando para alguém alguma coisa que aconteceu? Por exemplo, vamos supor que você trabalha em um evento, né? E aí, você quer falar para o seu chefe que todas as pessoas que estavam no evento gostaram do show, por exemplo. Então, você fala, all the people enjoyed the concert, né? Então, é um número, é um quantificador, né? Que você vai substituir por um número, né? Você vai relatar esse número para alguém, né? Aí, você pode falar assim, ah, a maioria das pessoas voltaram para, sei lá, para o azul, sei lá. Most of the people vote to blue. E aí, assim por diante. Então, você consegue ter esse uso e é um uso muito recorrente, tá? Eles usam bastante essas palavras, né? Então, most, all, half, everyone, a great number of... Você pode encontrar essas palavras também em jornais, revistas, né? Com reportagens, enfim. Então, você vai encontrar essa palavra aí bastante no seu dia a dia aí. Se você tiver um uso contínuo da língua, né? É isso que eu sempre falo com os meus alunos, né? Coloquem o inglês na vida de vocês em todos os aspectos, né? Então, se você vai assistir um jornal, tenta assistir inglês. Se você vai ler alguma coisa, tenta ler inglês. Se você vai escutar alguma coisa, tenta escutar inglês. Eu sei que no começo, às vezes, pode ser chato, mas vai ajudar muito vocês. Porque quanto mais vocês colocam em prática, mais rápido vocês aprendem inglês. Tá bom? Olha lá. Depois a gente tem, né, aqui no caso, algumas regrinhas que nós utilizamos, tá? Então, toda vez que nós utilizamos o all, most, and half, nós não precisamos utilizar o of, tá? Não é... é facultativo, tá? Facultativo, tá bom? Então, por exemplo, eu posso falar assim. All of my friends are coming to the party. Mas eu também posso falar. All my friends are coming to the party. Então, all, most, and half, eu não preciso utilizar o of, tá? A não ser que você queira, tá? Se você quiser utilizar o of, fica à vontade, tá? É opcional, então você consegue... Você consegue utilizar ele de todas as formas, tá? Dessas duas formas, no caso. Depois a gente tem, ó, everyone, no one, known, né? Sempre vai seguir a regra do he, she, it, tá? Então, toda vez que você vai falar de todo mundo e ninguém, você vai falar Everyone believes. Independente, eu sei que às vezes parece chato, tipo, nossa, mas eu tô falando de várias pessoas aqui, sim, tá? Por mais que você esteja falando de um plural, vamos dizer assim, né? De várias pessoas, você tem que utilizar o pronome he, she, it, as regrinhas do he, she, it, tá? Então, everyone believes the government should invest more in education. No one wants to work on Christmas. No one of the people interviewed is willing to work more than eight hours a day, né? Então, você consegue fazer esse tipo de coisa. Tudo bem? Tranquilo? Bom, depois aí do nosso reporting findings and unspecified phonemys, nós vamos falar um pouquinho sobre o conditional, né? O second conditional, tá? Second conditional, in English, is used to express actions or situations, hypothetical situations or imaginaries, ok? Então, você vai usar essa estrutura aí pra falar de uma situação improvável, de uma situação hipotética, imaginária, tanto no presente ou no futuro, tá bom? Sabe quando você tá imaginando alguma coisa? Por exemplo, if I won the lottery, I would buy a farm. Então, se eu ganhar na loteria agora, eu vou comprar uma fazenda, por exemplo, né? If I had a dictionary, I would look these words up, né? Se eu tivesse um dicionário, eu procuraria essas palavras, assim por diante. Então, é bem, é bem nesse sentido, tá? E claro, né? Eu já dei, gravei vídeo aqui já sobre o conditional. A gente já falou bastante sobre ele, né? Eu falei bastante sobre ele. E aí, o que a gente vai utilizar pra fazer essa frase, né? Nós vamos utilizar um with, tá? Deixa eu até pegar aqui o meu negocinho. Olha lá. If, aí você vai colocar uma frase no simple past, e aí depois você vai colocar would, could, might, should, e uma clara com a palavra no infinitivo, tá bom? Então, a gente tem aí essa estrutura de frase, tá? Então, é muito importante que você respeite essa estrutura. Por quê? Porque às vezes você vai colocar alguma outra coisa, e aí você acaba entrando em um outro conditional. Por exemplo, eu vejo bastante gente colocando, confundindo second conditional com third conditional. Elas são muito parecidas, né? O second conditional eu vou usar pra falar de situações imaginadas no presente ou no futuro. Só que o third conditional eu uso pra falar de situações hipotéticas e imaginadas, só que no passado. Então, muita gente... E a estrutura é igualzinha a essa aqui, ó. Igualzinha. A única diferença que tem de estrutura é que do lado do modal eu vou colocar o have. Então, eu falo, ah, if I want a lottery, I would have bought a form, né? Se eu tivesse comprado aí uma fazenda, eu teria... Se eu tivesse ganhado a lozeria, eu teria comprado uma fazenda, né? E assim por diante, entendeu? É uma situação imaginada, só que uma coisa que você se arrepende no futuro, ou o que você teria feito, tá bom? É sempre falando de regretting, né? De arrependimento. A gente vai ver isso provavelmente nas próximas aulas, tá? Acho que provavelmente no livro 6 a gente vai ver isso. Estou dando spoiler já, não posso dar spoiler não. Tá bom? Então, ó, a gente tem essa estrutura, tá? Uma coisa que é interessante a gente falar também, rapidinho, tá? Quando a gente vai usar esse tipo de frase aqui, nós podemos mudar a ordem dessas frases. Então, é o que acontece aqui na nossa última frase, ó. What would you do if you lost your job? Tá vendo aqui, ó? O if e a frase no single past, eu coloquei no passado. Eu também posso fazer isso, tá? Então, o que você faria se você perdesse seu emprego, né? Então, você tem aí essa mudança aí de frase que você também pode fazer, né? Depende da frase que você quer falar, tá bom? Isso aqui é você que vai escolhendo, é você que vai se sentindo mais confortável com o idioma, você que vai mexendo, é você mexendo. É você fazendo que você vai pegando isso daqui. É que nem andar de carro. Não sei se vocês já andaram de carro, mas carro, quando você dirige, você tá na autoescola, você tá lá com o carro, você tá ali a 20 por hora, né? É igual vocês aqui, vocês estão aqui a 20 por hora no inglês, né? E aí, quando vocês pegam o carro de vocês, quando vocês começam a praticar a direção ou o inglês de vocês, vocês começam a compreender melhor por que as coisas estão fazendo. Por isso que eu falo, gente, coloque o inglês na vida de vocês, o mais rápido possível. Porque aí você consegue visualizar tudo que eu tô fazendo de uma maneira mais prática. E aí vocês aprendem mais, tá bom? Bom, e aí, né, fechando essa parte do Second F-Clause, nós temos aí We can use the Second F-Clause to make a hypothesis, né? If she decided more time to her studies... No, sorry. If she dedicated more time to her studies, she would get better grades. Se ela tivesse dedicado mais os estudos dela, ela teria melhores notas, né? A gente pode utilizar também pra Unreal Present Situation, então, situações de presente que são irreais, né? If I lived in Europe, I would be so happy, tipo, quando você tá imaginando que agora você estivesse morando em algum lugar, né? É mais ou menos isso, tá? E também a gente pode usar pra Given Suggestions, né? Pra dar sugestões pra alguém, tá? If I were you, I'd go on a diet. I would go on a diet. Esse I'd é o would, tá? É isso aqui, ó. Tá? É o would, só contra a Idinho, tá bom? Então, if I were you, I would go on a diet. Né? Então, e assim você tem essa diferença. Tranquilo, pessoal. Fernando, tá de boa aí? Tá vivo? Tá conseguindo entender? Tem alguma dúvida em relação à unidade 1? Tá de boa? Ai, que bom. Ai, adoro quando os alunos falam que tô de boa. Beleza. Então, a gente vai continuar, então. A gente vai entrar, então, na unidade 2, tá? Na unit 2. Deixa eu só abrir aqui pra gente poder mexer. Olha só. Na unidade 2, deixa eu abrir aqui, então, a minha pochila. Vou mostrar pra vocês, nós discutimos sobre tudo isso aqui. Tem exercício, que provavelmente você já deve ter feito, né? Espero. Na unidade 2, a gente fala um pouquinho sobre exercícios físicos, né? Então, tem bastante vocabulário aqui, ó, pra que vocês possam analisar. Então, é importante que vocês saibam esse vocabulário também, tá bom? É, algumas, algumas, tem alguns diálogos aqui pra vocês fazerem, algumas coisas, tá? Não vou entrar nesse assunto, tá? Esse assunto eu suponho, enfim, eu entendo que vocês já sabem, vocês já estão craques, né? Nessa parte, né? Só o Grammar Link mesmo que eu fico preocupada em vocês saberem, né? Pra que vocês possam falar corretamente, tá? Bom, aqui, na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente vai continuar o verbo com to ou com ing, tá? Então, a gente vai falar sobre isso agora. Olha lá. Verbs forms followed by to or ing. Então, o que a gente tem, ó, quando a gente usa o verbo, né, o verbo principal, né, na verdade, quando a gente vai utilizar dois verbos juntos numa frase, né? A gente aprende que quando a gente vai usar dois verbos numa frase, a gente tem que colocar alguma coisa separando dos dois, tá? Então, verbos não podem ficar sozinhos na frase. Ou ele tem que estar com to ou ele tem que ter um ing em algum dos verbos, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero falar um exemplo clássico. Deixa eu pegar o meu notepad aqui. Agora eu tô arranhando o notepad aqui. Olha só, deixa eu pegar o meu notepad. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar, eu vou supor que eu vou colocar dois verbos juntos numa frase. I like sempre. Tá vendo que falta alguma coisa, ó? Eu tenho uma ação aqui e eu tenho uma outra ação, tá vendo? Por mais que não sejam ações concretas os dois, né, um não seja concreto e o outro seja concreto, mas mesmo assim falta alguma coisa aqui no meio, né? Ah, eu gosto cantar. É como se você estivesse falando como um índio, né? Então, I like, tipo, eu gosto, é uma ação, né, é um verbo. Senga também é um verbo de ação. Então, aqui no meio você tem que colocar um to, tudo bem? Isso seria a regra, tá? Por quê? Porque esse verbo aqui não está sozinho, porque ele tem o I, e esse verbo aqui estaria sozinho se estivesse assim, ó. Tá? Então, por isso que a gente coloca o to na frase, tá bom? Então, só pra vocês verem, tá? Então, ó, vamos ler aqui um exemplo em inglês, ó. When we use verbs after a main verb, we need to decide whether to use a verb in its two infinitive form, for example, to do, to sing, or in its ing form, doing, singing, tá? Então, a gente vai ter que decidir se a gente vai utilizar o verbo no infinitivo, que foi o que a gente usou lá, to sing, ou a gente vai colocar esse verbo no ing. Então, por exemplo, naquela frase lá, eu poderia ter colocado I like singing, tá vendo? Então, eu posso falar I like to sing, ou eu faço I like to sing. Vamos entender qual é o verbo que eu posso usar, quando que eu posso usar e quando não posso usar. É isso que a gente vai ter que entender agora. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Pegando aqui, então, fio da meada, vamos lá, ó. Use infinitive to after certain verbs, for example. Então, esses verbos aqui que eu vou mostrar pra vocês, só podem ser usados com infinitivo, tá bom? Só, somente, tá? Um exemplo, ó. Então, se você usar esses verbos aqui, o próximo verbo que vocês vão ter que utilizar, qual que vai ser? Vai ser em qual? Vai ser com to. Tudo bem? Vai ser no infinitivo, tá? Eu não vou utilizar com ing, eu só posso utilizar aqui o próximo verbo no infinitivo. No nosso caso aqui, ó, tá vendo que tem would like? Então, quer dizer que o like também eu posso usar, eu tenho que usar com to. Então, no caso aqui, ó, qual que tá errada? Essa aqui, ó. Eu não posso falar I like singing. Até dá pra ser usado, mas no inglês muito falado, tá? No inglês falado a gente pode cometer vários erros. Então, assim, você pode encontrar, por exemplo, a pessoa falando I like singing. Ok. Mas é porque às vezes a pessoa cometeu algum erro. Mas o correto seria esse aqui. Então, por exemplo, olha os exemplos que eu coloquei aqui, ó. Olha lá. I forgot to close the window. Então, eu tenho forgot, forget, né, no caso. Tá aqui o primeiro, ó. Forget. E aí, eu já peguei e coloquei ele como? To close. Então, o próximo verbo que eu coloquei foi no infinitivo. Tudo bem? Certo? Olha o próximo. Mary needs to leave early. Então, need, tá naquela, naquela, no nosso coisa? Tá, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Cadê need? Need, need, need. Aqui, ó. Need. Ai, meu Deus. Ixi. Aqui, ó. Need. Tá? Tá aqui o need. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse need e vou colocar com o to depois. Tá? We will encourage them to learn English. Nós vamos encorajar. O verbo é encourage. Encorajar. Então, fica com o to no próximo. Tá? Ah, afford, né? Pagar, alguma coisa de bancar. Tá bom? Afford é tipo bancar, pagar. Então, I can't afford to take a long holiday. E assim por diante. Tá? E aí, no caso, eu tenho aqui. Use ing. Então, use ing after. Então, no caso, quando eu tiver esses verbos aqui, eu posso usar o ing. Tá? Então, eu tenho avoid, dislike, enjoy, finish, give up, mind or not mind, practice, tá? Então, ó. Olha lá. I dislike getting up early. Então, ah. Eu não gosto de acordar cedo. Então, eu posso utilizar. Em vez de falar I dislike to get up, eu posso colocar I dislike getting up. Tá? We enjoy watching movies together. Eu não falo we enjoy to watch movies. Não. Eu falo we enjoy watching movies together. Would you mind opening the door? Would you mind opening the door? Eu não posso falar would you mind to open the door. Não. Opening. E assim por diante. Tá? Isso aqui vocês vão pegando conforme a gente vai fazer. Tá bom? Só que o porém é que tem alguns verbos que a gente não pode... Na verdade, que a gente pode utilizar das duas formas. Tá? Então, olha só os verbos que nós podemos usar das duas formas. Begin, continue, hate, intent, like, love, propose, start. Olha o like aqui, ó. Então, naquela informação que a gente tinha, a gente não poderia usar o like. Né? Tá vendo, ó? Naquela informação que a gente tinha aqui, ó. A gente não poderia usar o like, ó. Would like. Tá vendo? Mas agora a gente pode. Por quê? Porque naquele outro exemplo, o like tá sozinho. Aqui não. Aqui ele tá acompanhado. Então, toda vez que a gente tiver o would like, a gente não pode... A gente tem que utilizar com o to. Então, por exemplo. Would you like to drink some water? Tá? Agora aqui, eu posso falar. Eu posso usar com os dois. Tá vendo? Então, eu posso usar qualquer um dos dois. It started to rain. It started raining. I like to play tennis. Ou eu também posso falar I like playing tennis. Tá vendo como a gente... Uma leve mudancinha a gente consegue ter uma grande diferença. Né? Então, uma coisa que eu posso, uma coisa que eu não posso. Então, pessoal. Treino. Isso aqui é treino. Treino, treino, treino. Tá? Então, treinem isso aqui em casa. Pra que vocês possam fazer certinho. Tá bom? Olha lá, pessoal. É... Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem aí isso aqui bem bacana, ó. Depois, pessoal, na mesma unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre causative form. Né? Isso aqui seria uma outra aula, né? E aí, o causative form, ó. We use the causative form to say that we have arranged for someone to do something for us. Tá? Então, é... Então, sabe quando a gente pede pra alguém fazer, ou a gente organizou pra que alguém fizesse isso pra nós? Ou que alguém pediu pra que outra pessoa fizesse aquela coisa? E a gente vai relatar isso daí. Olha como é que fica, ó. He had his jacket cleaned. Então, ele teve a sua jaqueta limpa. Né? A sua... A jaqueta dele foi limpa. Mas não foi limpa por ele mesmo. Foi limpa por outra pessoa. Tá, ó. He didn't clean it himself. Tá? Então, ele não limpou sozinho. Né? I need to have my eyes checked. Então, eu preciso desses meus olhos, né? Fazer uma checagem nos meus olhos, né? Fazer um exame, né? E aí, no caso, não é a pessoa mesmo que vai fazer. É o médico que vai fazer isso. Entendeu? Por isso que a gente chama de cause of the inform. Né? Cause of the inform é isso. É quando você vai fazer algo, né? A gente vai colocar essa ação, né? Que foi realizada, mas de uma maneira que não foi a própria pessoa que fez. Foi uma outra pessoa. Olha a estrutura que a gente vai usar, ó. Nós vamos usar o subject. Nós vamos usar o have. Um objeto da frase, tá? E o verbo no passado. Então, ó. O objeto. O que é o objeto? O objeto é quem a gente está se falando, né? Então, his jacket. A jaqueta que a gente está falando sobre a jaqueta. Então, o objeto. My eyes é um objeto também. Tá? Olha lá. Have can sometimes be replaced by get. Então, no caso aqui, ó. Eu posso falar assim. Ah. He got his jacket clean. Por que got? Eu usei o got aqui. Porque está no passado. Tá? O have está no passado. Então, eu tenho que colocar o got também no passado. Tá? Não pode ser. Só colocar o get lá e acabou. Não. Tá bom? Então, nós podemos colocar o get. Então, a gente não vai alterar o significado. Olha o outro exemplo que a gente tem aqui, ó. I will get my car fixed this week. Esse get, pessoal, é muito utilizado. Então, prestem bem atenção. Guarda ali no fundo do coração, assim, ó. Guarda no coração. Pra vocês poderem usar no dia a dia de vocês. Né? Todas essas dicas que eu estou falando pra vocês. Que a gente passa no book 5. São todas dicas pra que você tenha o inglês cada vez mais natural. Tá? E aí você se sinta mais inserido numa comunidade nativa. Tá? Olha lá. We must get the groceries delivered to us this Saturday. Então, a gente vai ter, né, a entrega dos doces, né, nesse sábado. E assim por diante. Tá? Bom. Então, afirmative questions and negations. É, geralmente, é seguida, né, formada pelas regras de cada tempo verbal. Tá bom? Então, no caso, é, e, claro, né, quando eu tiver o have vai ser com perfect. Tá? Olha lá. Did you ever, did you have your camera fixed last week? Né? Have you had your house remodeled yet? I will not have my account closed anymore. E assim por diante. Então, vocês veem que são, tem bastante fraseszinhas aí que vocês podem utilizar. Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Fernando? De boa? Fala comigo. De boa? Cadê você, Fernando? Fernando me abandonou, Fernando? Ah, então tá bom. Fernando, só dá risada aqui, Fernando. Oh, meu Deus. Tá bom. Pessoa apressada, né? Pessoa, não deixa nem o menino de estar. Coitado. Acontece. Fernando, só dá risada aqui. Mas, enfim, vamos lá. Agora, meus queridos, unidade 3. Vamos ver a unidade 3. O que a gente viu na unidade 3? Olha só. Deixa eu pegar aqui a minha pochila pra mostrar pra vocês. Vai acompanhando aí, gente. Vai acompanhando a pochila aí. Tá bom? Tudo que eu tô falando aqui tá na pochila. Então, se tiver alguma dúvida aí, já fala. Tá? Já vai falando aí que o negócio tá feio. Deixa eu ver. Unidade 3. Deixa eu achar. Aqui, ó. Página 26. Na unidade 3, a gente tá falando sobre drogas. Né, gente? Tá falando sobre drogas aí. Tá? É... E eu não vou falar... Não vou entrar nesse assunto com vocês. Tá bom? Porque não é o foco da aula de hoje. Tá? Mas se vocês tiverem, claro, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Que eu respondo. Tá bom? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Olha lá. No Grammar Link, tá? Começa na página 33. Olha só que legal. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Vou beber um pouquinho de água, que eu falo demais. Vamos lá. Olha só. A gente começa a falar com Embedded Questions, né? Embedded Questions. O que que é uma Embedded Question? É quando eu tenho uma frase, eu tenho uma questão, uma pergunta, e eu quero incluir outra pergunta ou outra frase dentro da minha questão. Olha que louco. Então eu quero fazer duas frases em uma só. Tá? É... Olha só. Então como é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar o meu slide, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ai, Deus do céu. É... Deixa eu achar aqui, pessoal. Peraí, gente. Aula ao vivo é assim. Aula ao vivo a gente se pede, se acha. Tá. Hum, tá. Arrachei. Ó. Tá aqui. Achei que eu tinha perdido. Vamos lá. Seguinte, ó. Vou fechar aqui, só pra eu deixar aqui. Olha só. Então, a Embedded Questions. O que que nós vamos... Fernanda, normal, calma. É, que acontece, entendeu? Às vezes a gente acaba se perdendo, mas depois a gente se acha. Relaxa. Tá tudo certo. Final do bem. É... Então, como eu falei, uma Embedded Question é uma questão dentro de uma outra frase. Ou seja, eu tenho uma questão e eu quero colocar uma outra questão junto dela. Ou eu posso colocar também uma frase, tá? E aí, pra que a gente possa introduzir essas duas questões no exemplo, a gente pode usar Could you tell me... Olha só. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Então, ó. Could you tell me... Do you know... Can you remember... Can you remember... Let's... Let's ask you... Have any... If you have... Falta o if aqui, tá, gente? Let's ask if you have any idea... Have you got any idea... Would you mind... Explaining... Saying... Telling me... Whatever. Tá? Então, essas são as Embedded Questions, tá? São as frases aí que eu posso utilizar pra colocar... Começar a minha outra questão, tá bom? Então, a gente começa. Então, o começo da frase é esse. Aí, você... Depois, você vai colocar o restante. Olha lá. Aqui, a gente tem a diferença de Direct Questions e Embedded Questions. Então, por exemplo, ó... What time did he leave? Eu posso chegar na pessoa e posso falar assim... Ah, que hora que ele sai? What time did he leave? Mas, se eu quiser ser um pouquinho mais educada... Fazer um... Ter uma conversa melhor, uma explicação... Eu posso falar... Do you know what time he left? Né? Então, aqui, ó... É a minha frase, tá vendo? Did he leave? Did... Passado. Então, por isso que aqui eu coloquei left. Tá vendo? Então, aqui, eu tenho que seguir a minha... A minha estrutura, né? Então, ó... What time did he leave? Do you know what time he left? What's her name? Né? Aqui, o verbo to be, no presente. Então... Do you have any idea what her name is? Tá vendo como Buda? Totalmente a frase, né? How old were you then? Então, quantos anos você tinha, né? Aí, aqui no caso, tem... Can you tell me how old you were then? Então, vocês têm essa estrutura aí que vocês podem utilizar. Tá bom, pessoal? Tranquilo? É bem fácil, tá? Ó lá. Aqui é bem fácil, gente. Todo mundo sabe disso, tá? Isso aqui é bem facinho, ó. Se você tá usando uma... Se a parte do Embedded Question é uma afirmação, é uma statement, tá? Você utiliza um period, um ponto final, e não uma question mark, né? Um ponto de interrogação no começo da frase, no final da frase. Also, if the question is in the present, or past, simple past tense, omit the auxiliary verbs, do, does, and did, and change the verb to its appropriate form. Foi o que eu falei, foi exatamente o que eu falei. Então, você vai olhar aqui a frase. Tem algum tempo verbal aqui? Explícito? Tem. Ah, qual que é? O passado. Porque tem o did. Então, você vai usar o quê? O passado também. Só que você não vai colocar o did, você vai colocar o left. Porque o verbo é livre, então você vai colocar o left. Tá bom? Tranquilo? De bom? Fácil? Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre given reasons with due to e due to the fact that. Tá? Pra vocês entenderem o que que é. É basicamente um because, só que você tem uma outra forma de falar por quê. Sabe no português, a gente não tem aquele tipo, não sei quantos porquês, quatro tipos de porquês. No inglês, vocês aprenderam até agora que a gente tem o why de pergunta e o because de resposta, certo? Espero que sim. E aí, esse due to é uma outra forma de falar o because, né? Que seria o porquê de resposta, de causa, tá? Então, é o devido a. Se a gente for analisar a tradução, a gente pode, pra vocês entenderem melhor, né? A gente pode traduzir como um devido, né? E aí, claro, esse due to, ele tem um ar mais robusto, um ar mais formal. Então, você consegue utilizar ele dessa forma. Por exemplo, ó. I was late because of the traffic. Essa frase tá certíssima, tá correta. Não quer dizer que você tenha que mudar essa frase. Mas, você pode falar assim. I was late due to the traffic. Tudo bem? Que bom? Passo? Então, ó. Só que uma coisa aqui muito importante que vocês não se esqueçam. Guarda no fundo do coração. Toda vez que vocês forem substituir o because of, você usa due to. Toda vez que vocês forem usar o because, você usa due to the fact that. Não pode falar, tipo, because of. Essa frase aqui, você não pode colocar due to the fact that. Não. Tá errado. Tá. Tá errado. Então, ou você usa due to pra because of, e você usa due to the fact that pra because. Somente, tá? Eu não posso usar qualquer um que fique errado. Tá bom? I was late because there was a traffic. I was late due to the fact that there was a traffic. Na verdade, pessoal, eu não uso muito esse do to. Eu uso mais o, eu uso o do to, mas esse due to the fact that, eu acho muito grande. Era mais fácil utilizar o because. Né? Mas, às vezes, quando você tá escrevendo algum texto, alguma redação, às vezes é legal você explorar um pouquinho mais o seu inglês. Eu não sei se vocês têm, né? Se vocês estão fazendo inglês pra tirar algum certificado de proficiência, alguma coisa do tipo. Mas, é bacana que vocês utilizem essa variedade de conhecimento que vocês têm pra usar, por exemplo, a sua redação. Quando eu fiz o meu teste da Cambridge, eu fiz isso, né? Eu tive que usar bastante isso, né? Principalmente no inglês falado. Né? Então, o inglês tem que ser um pouquinho certinho, tem que ser, as estruturas têm que estar corretas. Eu não posso fazer, por exemplo, contração. Eu não posso falar gírias. Eu tenho que falar tudo certinho, tá? Da maneira que, por exemplo, que eu escrevo. Né? Porque aí, eles vão analisar o meu uso de inglês. Então, se eu falar no inglês errado, eles vão falar que, eles vão supor que eu estou usando no inglês errado. E não é o que acontece. Então, assim, lá a gente também tem que escrever, no exame de proficiência, a gente tem que fazer uma, é, escrever algumas coisas, né? Algum, eu lembro que tinha, é, alguns textos pra gente, não é textos, mas era tipo, é, corpos de meio, vamos dizer assim, né? E a gente tinha que escrever, então é bacana a gente explorar bastante esse nosso vocabulário que nós temos, pra que a gente tenha uma boa nota, né? Tirar aí um CAE, um CPI, que é o Advanced, né? E aí você pode utilizar. Se você quiser pegar um PET, um CAT, também dá, né? Mas, claro, que essas são, 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 é, são provas pra, pra nível básico, intermediário. Intermediário, eu colocaria o FCE, né? FCE. Depois vocês podem procurar melhor lá no site da Cambridge, tá? Mas são, são, são testes pra que você, é, tenha um certificado internacional de língua inglesa. Então, por exemplo, se vocês forem, é, arranjar uma empresa, um emprego fora do país, você já tem um certificado em mãos, falando, não, essa pessoa aqui, ela sabe falar inglês, ela consegue entender, e a própria Cambridge, que assegura isso, né? A Cambridge vai lá e atesta que você tem o conhecimento de inglês, que você sabe utilizar o inglês, e que você pode, por exemplo, é, ela até, se você tem uma noção, até as atividades que, que você consegue fazer. Olha só que interessante. Então, numa prova, é, é super trabalhosa a prova, confesso. Mas, é, vocês podem utilizar isso de diversas formas, tá? Então, é um, é uma dica que eu dou aí pra vocês. Eu já dei muito rolê, vamos, vamos voltar pra outra nossa aula, que a gente tem muita coisa pra ver. Vamos lá. Cadê? Ih, perdi aqui. Pronto, achei. Depois, a gente tem aqui, é, como é que a gente expressa a nossa opinião, tá? Aqui, pessoal, é bem, é bem facinho, tá? Então, no máximo, no, 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 no dia a dia, né, a gente usa bastante, é, sobre isso, tá? A gente usa bastante essas estruturas, é, a gente não fica falando só, I agree, I don't agree. Não, a gente usa, é, os dois, tá? Então, é, por exemplo, eu posso falar assim, as far as I know, as far as I know, é tipo, até onde eu sei. Ah, até onde eu sei, aconteceu isso, isso, isso. Entendeu? Ah, é, I don't believe, ou I don't think, ou eu posso falar I believe, ou I think, posso falar também, né? É, depois, a gente tem aqui, é, in my humble opinion, or point of view, né? If you, é, tipo, na minha humilde opinião, ou no meu ponto de vista, né? É, você pode, é, é, bem utilizado, tá, gente? If you ask me, ah, se você me perguntar alguma coisa, eu falaria tal, 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 tal. I strongly think, I strongly believe, e assim por diante. As far as I, as I'm concerned, né? É, tipo, até onde eu sei, né? Tipo, as far as I know, é bem parecido, tá? Então, tem algumas estruturas aí que você pode utilizar. Então, é, provavelmente, lá na nossa prova, no nosso teste, vai ter alguma coisa falando sobre opiniões, vai ter tudo, sobre tudo isso, tá? Mas aí, no caso, vocês vão ter que, é, fazer, ver qual que vocês vão utilizar, tá bom? Quando você vai, é, é, quando você vai, por exemplo, concordar com a pessoa de uma maneira educada, o que que a gente faz? Mas, I couldn't agree more, né? Nossa, essa frase é muito, é, muito polite. Tipo, I, eu não poderia concordar mais, é muito, é meio formal, até. You're absolutely right, tipo, você está absolutamente certo, né? I completely agree with you, with, with the idea that, e assim, vai, né? Tipo, I, eu, 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 é, concordo completamente na ideia de que, tananá, 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 I totally agree with you, né, eu, 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 concordo com você totalmente, e assim por diante. É, I share the same opinion, views, e assim por diante, né? E assim por diante. Tranquilo, pessoal, dúvidas? De boa? Fácil? Nenhuma? Que bom. Quando você vai discordar, disagreeing politely, né? I'm afraid I don't share your views. Isso aqui é muito, tem algumas que são bem, bem, bem formais mesmo, tá? Mas algumas outras mais tranquilas, por exemplo, I see your point, but I don't think, but don't you think? Aqui, esse don't you think é quando você quer mostrar pra pessoa o seu ponto de vista, né? O outro ponto de vista, e assim por diante, tá? É... deixa eu ver. Ah, you may be right, you don't, but you don't think that. But don't you think that? Você pode estar certo, mas você não acha que... Não, e assim por diante. Então aqui, that's quite true, né? Ah, isso é verdade, né? But have you considered the fact that... Mas você já considerou o fato de que... Alguma coisa? E aí? E aí, pessoal? Tá aqui embaixo, ó. I beg to defer, né? Isso aqui é a beg to defer, é muito... Muito... Muito polite. I don't agree at all with the idea that... Isso aqui é mais utilizado, tá? I don't agree at all with the idea that... Tipo, eu não concordo totalmente com a ideia de que... Tá? Então, você tem aí várias formas aí, tá bom? De boa, fácil? Bom... Aí a gente entra, sabe aonde? Na unidade 4. Olha só. Cadê a unidade 4? Aqui a gente tá falando sobre um pouquinho de comic, né? Então aqui, bem bacaninha. Tá? Na unidade 4, a gente vai falar um pouquinho sobre... Sobre... Connectives. Tá bom? Eu nem vou abrir slides porque isso aqui é bem facinho, tá? Connectives, pessoal, são palavras que eu utilizo pra linkar ideias. Tá bom? Linkar ideias. Tá? Quando você vai fazer aquela frase que você tá falando, fica mais consigo, fica mais coesa, tá bom? Aquele texto que você tá fazendo, fica mais tranquilo. Então, você tem esse tipo de coisa pra fazer. Aí a gente tem aqui, ó. Addiction of ideas. Nós trabalhamos isso aqui lá no book 3 também, tá bom? Então, ó. Addiction of ideas. Então, adição de ideias. Então, por exemplo, você tá falando alguma coisa. E aí você teve uma ideia a mais, alguma coisa que você quer acrescentar naquele seu raciocínio, você pode utilizar isso aqui, ó. And also besides furthermore to moral inactivity. Dan, 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 dan. Você tem um ponto, tá? Consequence result, né? Consequência, resultado, né? As a result, hence, accordingly, as a consequence, consequently, the sense, therefore, for this... E assim vai, tá? Conditions, né? Quando você quer falar de uma condição, de alguma coisa. Então, if, que é o conditional, né? Que a gente já viu hoje, né? Um condicional, né? Unless, suppose, that... Então, quando você vai dar uma condição pra aquela coisa, tá? Contrast, but in contrast... Quando você quer contrastar ideias. Por exemplo, eu tenho uma ideia X, mas eu tenho uma outra ideia Y, tá? E aí você quer contrastar as duas. Então, você pode fazer isso aqui, tá? Propose and reason. Você tem isso aqui, né? Toda vez que você quer falar de um propósito, de uma razão, de alguma coisa. That is why, for this reason, for that reason, e assim por diante. Então, é bem facinho, tá? Não tem muito segredo em usar isso aqui, tá? Gente, isso aqui, ela é bem... Bem facinho mesmo, tá? Então, basicamente, o que você precisa saber? Isso aqui, ó. Essa... Qual que é qual? Então, qual que é a de addition? Qual que é a de consequence? Qual que é a de conditional? Qual que é a de contrast? E qual que é a de purpose? De reason, né? E aí você vai utilizar ela de acordo com a sua frase, tá? E assim você vai utilizando, tá bom? É bem... Depois a gente entra, então, na unidade 5. Olha lá. Na unidade 5, a gente tem aqui o grammar. Passive voice. Passive voice. Pessoal, o que que seria a passive voice? A passive voice é quando você quer falar, você quer dar ênfase na ação que foi feita, tá? Você dá foco na ação. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo clássico, ó. My bike has been stolen. My bike was stolen last night. Aqui has been stolen. Eu quero falar, aqui eu tô dando ênfase em quem? Na bicicleta. Eu tô dando ênfase na voz ativa, né? Na voz passiva, eu dou ênfase na ação, tá vendo? Was stolen. Por isso que eu coloquei ela de uma maneira diferente. Olha lá, eu vou colocar pra vocês aqui no slide, pra ficar mais fácil, tá? Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Pronto. Ai, meu Deus. Aqui, pronto. Tá vendo? Ai, cadê? Cadê? Acho que agora foi. Olha lá. Então, a gente vai usar o quê, ó. O sujeito, o verbo to be e o participio, tá? Então, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Então, olha o que acontece. O objeto, eu posso falar assim, someone stole my bike. Posso falar isso? Someone stole my bike. Então, alguém roubou a minha bicicleta. Só que aqui eu tô fazendo a voz passiva. Então, por isso que fica. My bike has been stolen. Minha bicicleta foi roubada. Né? Olha lá. Ó. Por que eu vou passar isso aqui? Depois a gente volta. Ah, mãe. Tá certo. Ó. Definitive form of the verb is changed. Tá? O verbo finito do... A forma definitiva do verbo, ela é mudada. Ela fica o verbo to be com participio. O sujeito da voz ativa se torna o objeto da voz passiva. Tá? Ou ele é... É... Ele sai. Ó. Vou colocar aqui os exemplos pra mostrar pra vocês. Ai, gente. Eu tô... Tá vendo? Então, assim. Toda vez que eu for usar a voz passiva, eu vou usar dessa forma. Tá? Eu vou colocar a voz ativa... Eu vou colocar o objeto da frase. O que é o objeto da frase? Aquela pessoa que recebe a ação. Aqui eu tô falando muito de gramática, mas é uma coisa que é importante você saber. Vou tirar um pouquinho da gramática. Eu vou fazer assim, ó. É... Vou pegar uma frase aqui numa notepad pra explicar melhor. Ó. Vamos supor que eu pego e faça assim, ó. I love him. Eu tenho um sujeito. A ação e o objeto. Tudo bem? Então, quando eu falo objeto da frase, é aquela pessoa que recebe a ação. Tudo bem? Então, him é o objeto da frase. Então, por isso que eu vou utilizar... É... Então, esse... Essa minha frase aqui, se eu for passar pra voz passiva, fica assim. He is loved by me, for example. Tudo bem? Então, ele é amado por mim. E assim por diante. Tá? Então, eu coloquei ele na voz passiva. Tá bom? É basicamente isso, tá? E aí, a gente tem o whatever, whenever, whatever, whoever. Que basicamente você vai utilizar as double-weight words. Tá? Nós falamos isso na semana passada, tá bom? Nós vamos usar essas double-weight words. E aí, com o ever. Pra falar que é alguma coisa que não importa. Então, por exemplo. A pessoa que coloca assim, whatever, é whatever, what é o quê? Então, não importa o quê, né? Ah, whenever, não importa quando. Wherever, não importa onde. Whoever, não importa quem. E assim por diante. Então, você vai precisar lembrar da... Do que significa aquelas palavrinhas lá. What, where, when. How, who, why, which. Opa, escrevi errado. Which, assim por diante. Então, você vai ter que lembrar o que significa cada um deles. Então, what é o quê? Então, não importa o quê. Where, onde, não importa onde. When, não importa quando. How, não importa como. Who, não importa quem. Why, não importa... Aqui, no caso, com why, a gente não vai utilizar, tá? Com why, não tem. É o único que não tem. Mas com which, não importa qual, tá? Então, aí... Na pochila de vocês tem todos os exemplos, tá? Relacionado a isso, tá bom? Ó, todos os exemplos aqui, bonitinho. Tá? E pra fechar, nós vamos falar um pouquinho também sobre o Future Perfect. Gente, o Future Perfect é muito fácil. Tá? Ó, olha lá. Future Perfect é uma ação completada no futuro, tá? Então, ele vai... A gente vai falar de uma ação... Ah, falar nisso, eu tenho que mostrar o negócio pra vocês, né? Eu fiz aqui um esqueminha, gente. Bem facinho pra vocês. Falar nisso, eu vou colocar lá no Google Class, tá? Eu acho que eu não coloquei ainda. Olha só, eu tenho aqui uma tabelinha de verbos de tempos verbais. Agora que vocês estão craques em tempos verbais, que eu sei. Olha só. Nós temos aqui os tempos verbais, ó, tá vendo? E aí... Ai, não é essa a planilha, mas tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? E aí, nessas planilhas de tempos verbais, eu coloquei quando se usa as estruturas e os exemplos, tá vendo? Não tá bem explicadinho. Eu vou mandar essa tabela pra vocês. É que a daqui, ela não tá completa, mas eu tenho outra que tá completa, tá? E aí, vocês vão poder utilizar essa tabelinha aí, conforme vocês quiserem aí, tá bom? Meu celular está acabando a bateria! Que legal! Que delícia! Mas há tempo, ó. Só pra terminar a aula de hoje, então. Já faz o seguinte. Então, a gente viu isso aqui na aula passada, tá bom? Então, a gente viu que o Future Perfect é pra falar de uma ação no futuro, né? Mas que tem alguma influência no presente, tá? Então, a gente vai olhar, né? E ver o que pode acontecer, enfim. Então, olha os exemplos que a gente tem aqui, ó. Rapidinho, rapidinho, ó. We will have finished. Então, ele vai ter terminado e aí ele vai colocar uma outra ação de referência, tá? I will have eaten, e assim por diante, né? I will have drove, sei lá, driven, né? Que é um participio, né? Então, você vai seguir essa estrutura aqui, ó. Sujeito, will have e o participio do verbo, tá bom? E aqui tem alguns exemplos, tá? Ô, Fernando, você tem alguma dúvida? Acontece, eu tô com 2% de bateria. Qualquer hora, esse negócio vai... 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 Tem alguma dúvida, Fernando? Nenhuma? Tá de banhinha? Então, é isso, Fernando. Eu vou encerrar a aula por aqui hoje, tá? Mas a aula vai estar lá do Google Class, pra que você possa assistir novamente, se você quiser, tá bom? Então, bye bye, Fernando. See you next time. Bye. E é isso, pessoal. Então, na semana que vem... Vou desligar aqui o celular pra ver se salva um pouquinho de... de memória, de bateria. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente, pessoal, é... Coloquem... é... Coloquem depois no WhatsApp, se vocês quiserem me mandar mensagem, perguntando, principalmente sobre esse Future Perfect aqui. Ele é sempre uma ação que vai acontecer no futuro, baseado em uma outra ação. Eu vou mostrar depois pra vocês, eu vou mandar pra vocês aquela planilhazinha dos verbal penses, tá? Pra que vocês possam aí acompanhar na casa de vocês, né? Fazer tudo certinho. Tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Terminei um pouco com a corridinha, mas deu tempo de passar tudo. E, qualquer coisa, a gente vai avisando. Até o final de semana, eu vou mandar pra vocês um link pra que vocês possam fazer a atividade final aí do book. Ok? Então, bye bye. See you next time. Tchau, tchau.